Muito bem, alunos, continuando nosso estudo aqui de matemática financeira, dentro do capítulo de regra de sociedade aqui, vamos à resolução de mais um exercício. Lembrando, gostou? Marque joinha para o professor aí, não esqueça disso não, em todos os vídeos. Tá, e depois visite os nossos sites, tá aí os links aí embaixo aí. Três pedreiros ganham o mesmo salário hora. Trabalharam o número de horas apresentadas no quadro abaixo. Tá aqui, beleza. Na hora do pagamento, o dono da obra tinha em mãos um envelope com 3.100 reais. Como foi feita a divisão do dinheiro? Então, bem tranquilo, né? A gente sabe que X mais Y mais E, ou ABC, tanto faz, 3.100. Eu vou usar o X, Y, Z, sempre que... Tem hora que eu uso o AB, tem hora que eu uso o X, Y, Z, tem hora que eu misturo os dois, aí dá um dono, né? Então é melhor usar sempre o X, Y, Z e W, o que tiver assim. E a gente sabe que o que eles vão receber está diretamente proporcional ao que eles trabalharam. Então, X está para 24, Y para 18 e Z para 20, certo? Daí, usando a regra da proporção aqui, X mais Y mais E está para 24, mais 18, mais 20, assim como o X está para 24. Eu sei que a soma de cima é 3.100, está aqui, e de baixo vai ser 24 mais 20, 44, 54, 62. X está para 24. E acredito, eu vou dar exato, né? 3.100 dividido para 62, 50. 50 está para 1, que é a mesma proporção, né? Como o X está para 24. O produto dos meios é igual ao produto dos estrentes, então o X vai ser 50 vezes 24, 1.200. Então, o pedreiro aqui vai ganhar 1.200. O outro agora é só comparar. 50 está para 1, já é a simplificação disso, para a próxima. Y está para 18. 50 vezes 18, 900. E por fim, 50 está para 1. Assim como o Z está para 20, logo o Z vai ser 50 vezes 20. Imagino que seja 1.000. Tá bom lá? 1.000, 1.900, mais 1.200, 3.100. Certinho. Então, está aí a resolução. Cada pedreiro recebendo este valor aí, né? Ok? Lógico que isso aqui não tem nada a ver com os valores que se pagam a pedreiros por semana ou outra. Esse é só um exemplo. Tá bom? Então, gostou? Marca o Tino para a gente aí. Quero abraço. Marca o Tino para a gente aí.